Música Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão olho pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Vem geral com a mão pra cima, vem Vem geral com a mão pra cima Vem geral com a mão pra cima E com muito amor, eu aqueço o clima Aqueço o clima aqui e puxo um gatilho Meu amor pro rap é como se fosse de mãe pra filho Caraca, aqui que eu vou fazendo instrumental Tá ligado que eu faço de bomba fenomenal Também falo de subfá, luca ué Se não tiver prancha, desço no rap de jacaré Vou tranquilo, tirando as ondas Eu tô tirando onda, eu sou bonde da esponda Fala um like porque eu não sou marrom, eu sou magrinho Eu sou jefinho, eu vou rimando, tu é ligado parceiro Vou te falar que tem que tomar vaia Falo de sustentabilidade, quem é foda, esquece, disparia da praia Babulho é muito doido, é um papo incoerente Deixa lixo na lixeira e seja inteligente Porque tá ligado que aqui que a gente vai fazendo Até trago um pouco e vou desenvolvendo Já cheguei rimando, mas chego tranquilo na batida Falo com muito amor que eu sigo de cabeça erguida Porque tá ligado e faço de coração Amor pelo rap e por todos meus irmãos Falo com muito amor que eu sigo de cabeça erguida Quanto valor que eu chego faço improviso Amor pra todo mundo é disso que eu preciso Pra nossa sociedade, pra criança de rua Amor pra todo mundo a nossa luta continua Se liga só parceiro do que eu vou te falar O mundo é muito melhor quando se tem alguém pra amar Uma mulher pode ser a mãe ou a filha Assim que eu vou seguindo construindo a minha trilha Junto com a minha família que eu tô sempre rimando Um salve pra minha filha e pros irmão que tão colando Prosperando aqui na roda Tá tranquilo mano? Eu vou chegando assim, o freestyle é insano Eu vou chegando e o tema é muito amor Eu vou chegando fazendo um rap com valor Amor pra todo mundo, amor pra minha família Amor para as crianças, essa é a minha trilha Eu vou seguindo porque a rima nunca para Salve Cochimarina aqui em Itacoatiara É inauguração, quem gostou vem comigo Vamo lá, esse é o puro improviso Eu vou fazendo agora rima com habilidade Já pego outro tema pra abordar Sustentabilidade Eu quase esqueci, mas eu lembrei Tá tranquilão parceiro, a base vira e eu entrei Ela não viu, mas ela vai entrar agora Enquanto isso, o freestyle aqui é vigora Ei, ei, vamo lá Tá tranquilão Eu vou seguindo aqui, fazendo na sessão É claro, o agradecimento não tem tamanho Sustentabilidade, então calma quando for tomar banho Vamo economizar água, não vamo deixar muito tempo aberto Tá tranquilão parceiro, vamo ser um pouco mais esperto Pra poder fazer essa parada Eu vou falando aqui pra todo mundo, todos camarada Pra quem gosta de esporte Itacoatiara, surf e bodyboard E pra galera que pega onda de peito Tá tranquilão, isso também é esporte e muito respeito Eu vou seguindo assim, sem desenrolo Mandando a RS, tubo e tirando um rolo Tê, 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 tê Rá, se no respeito Vamo lá, pra pensar 45 segundos, direito de resposta, MC Jefinho Amor, surf e sustentabilidade Com muito amor, já falei em que eu faço Não sou o Smith, mas eu sou o maluco desse pedaço Chega o tranquilão agora fazendo nessa batida Tranquilão fazer aqui, sigo de cabeça erguida Fala de sustentabilidade que faz demente Tem gente que joga lixo no chão e depois reclama de enchente Olha que ironia, que hipocrisia E tranquilão eu faço o meu rap que é poesia Diferente de quem faz por hipocrisia Eu já falei que eu não me escondo nem atrás de fantasia Eu vou ali na bateara Pegar um surf e pegar uma onda Eu já falei que eu não sou maromba E tranquilão, posso pegar um bodyboard Tranquilão fazer aqui, a rima aqui pra mim é esporte Tem muito amor que eu sinto por você, por você Porque eu falo que a rima é só lazer Falei que nós é irmão, mas nisso que eu existo Não somos irmãos em sangue, mas somos irmãos em Cristo Máximo respeito, máximo respeito aos dois MCs Do meu lado esquerdo, eu quero que faça muito barulho E batam palmas, gritem, levantem, pulem Quem gostou da rima do MC Jefinho? Do meu lado direito, muito barulho, estardalhaço, buzina, assovio E quem gostou da rima do MC Moita? Esse é o round MC Jefinho MC Moita MC Jefinho para a próxima fase